Olha aí a festa dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus do Belém. Olha aí a coisa linda, o JNJ presente nessa grande bênção. Olha aí, ó. JNJ, você que se gostou, se inscreva no canal do JNJ Rodrigo. Olha aí, pensa por aí, ó. Oh, Glória a Deus, olha aí, ó. Pensa por aí, ó. Oh, Glória a Deus. JNJ.